Já vi a Conde E num jeitinho diferente Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde E não importa onde eu esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Já vi a Conde As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde E não importa onde eu esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada do coração de alguém Não sabe mais pra mim Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Não ligue mais pra mim Não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde E não importa onde eu esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós